Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 11 de fevereiro, estamos aqui de volta ao açude Castanhão para mostrar como está a situação atual e aqui em frente a se comporta o mato manda de conta, normal mato verde graças a Deus, pessoal hoje os dados do açude Castanhão a gente veio aqui para mostrar para vocês diretamente das regras de medições, deixa eu voltar aqui, pronto a cota 90 aqui, vamos aqui, hoje dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, que é os dados do Castanhão hoje diretamente aqui nas regras de medição, Castanhão hoje está na cota 87, no centímetro 47 vamos encostando aqui, vamos descendo e baixou bastante né pessoal, na vez que eu vim para cá, para hoje, baixou muito, o açude Castanhão nas últimas 24 horas diminuiu 2 centímetros deixa eu dar um zoom aqui, está dando um zoom, um pouco mais lento, vou falando aqui os dados o volume do Castanhão hoje é de 1 bilhão 526 milhões de metros cúbicos, hoje está com 22,77% da sua capacidade total, esse ano de 2024, ele não teve nenhum aporte, só baixou o nível e hoje completa 51 centímetros né, que ele já baixou esse ano de 2024 para chegar lá no pézinho da comporta, que é a cota 94,50, falta subir 7 metros e 3 centímetros e imagens exclusivas aqui no canal desde Viana, quero agradecer meu amigo Renato, a toda a equipe de segurança aqui do açude Castanhão, pela autorização para a gente filmar aqui, esse ponto da barragem olha aí pessoal, lindo de verdade né, hoje está bem nublado, a água não está azulzinha aqui o céu não está também né, quando o céu está bem azulzinho, aí o reflexo do céu bate aqui e fica tudo azul hoje está nublado, aí fica assim essa cor, mas lindo de verdade olha o tanto que baixou pessoal, impressionante, deixa eu dar um zoom ali mostrar aqui para vocês compartilha o vídeo, deixa seu like, bota para frente é exclusivo, esse ponto aqui da barragem poucas pessoas tem acesso e olha aí, olha o tanto que já baixou pessoal tudo isso aqui estava coberto de água ano passado, quando acabou o inverno não dava para ver nada disso aqui pessoal, essa parte aqui tudo coberto de água, mas é assim mesmo né precisa liberar as águas para o rio Jaguaribe e com isso a gente vê o açude baixando cada dia mais a vazão está alta ainda, está de 8.682 litros por segundo para o rio Jaguaribe e para o eixão das águas 4.949 litros por segundo então muita água sendo liberada do açude caixanhão então por isso pessoal, a gente vê né que o açude caixanhão só baixou e baixou muito esse ano de 2024 mas as chuvas estão boas né então em breve, segunda, terça-feira acredito que chega as águas aqui no açude caixanhão olha aí fazer mais com drone aqui para vocês vocês tem uma noção melhor mas a a beleza do açude caixanhão é muito grande mesmo um pouco abaixo no nível aqui ainda está muito bonito graças a Deus dando um zoom ali na parede CCR de concreto lá para vocês verem está um pouco distante mas olha lá cada dia mais fica mais complicado filmar aqui pessoal tem muito urubu lá na parede do vertedor ali deve ter uns 500 urubu vou lá ali vocês veem ali lá em cima ali daquela parte do CCR lá vocês veem também que está cheio de urubu lá então assim perdeu o equipamento muito caro o drone né pessoal é muito complicado mas a gente sempre tenta fazer as melhores imagens desviando aqui do máximo que a gente consegue dos pontos onde está os urubus aqui e a gente sempre traz imagens para vocês compartilha aí deixa seu like imagens belíssimas aqui do açude caixanhão valeu pessoal aino aino Obrigado.